A noite chega o céu escurece Quando amanhece eu vou trabalhar, a roçadeira abre o meu caminho Quando eu peguei a enxada pra plantar, ganhei bom dia de um passarinho Quando eu peguei a enxada pra plantar, ganhei bom dia de um passarinho Era um canário que vinha de longe, meio assustado para a minha terra Batendo as asas ele me avisou, que fugiu do mal e escapou da guerra Disse que viu muito inocente, pagando o preço da incompreensão Homens armados mutilando gente, bombas jogadas na população Homens armados mutilando gente, bombas jogadas na população Viu soldado surrar uma criança, e uma escola caída por terra Para matar o homem não se cansa, pra ter poder ele faz a guerra Seu moço é triste tanta violência, o ser humano matando a nação E quanto mais avança a ciência, o mundo vai caindo ao chão E quanto mais avança a ciência, o mundo vai caindo ao chão Meu canarinho, seja bem-vindo aqui no meu sertão Eu te ofereço amor, paz e carinho, um pedacinho desse meu torrão Meu canarinho, a nossa arma não é um canhão Eu planto amor aqui nesse lugar, e todo dia colho um coração É que a tua arma com o amendoim, o tesão do forró Viu soldado surrar uma criança, e uma escola caída por terra Para matar o homem não se cansa, pra ter poder ele faz a guerra Seu moço é triste tanta violência, o ser humano matando a nação E quanto mais avança a ciência, o mundo vai caindo ao chão E quanto mais avança a ciência, o mundo vai caindo ao chão Meu canarinho, seja bem-vindo aqui no meu sertão Eu te ofereço amor, paz e carinho, um pedacinho desse meu torrão Meu canarinho, a nossa arma não é um canhão Eu planto amor aqui nesse lugar, e todo dia colho um coração Meu canarinho, seja bem-vindo aqui no meu sertão Eu te ofereço amor, paz e carinho, um pedacinho desse meu torrão Meu canarinho, a nossa arma não é um canhão Eu planto amor aqui nesse lugar Eu treco o que vocêSay O que você pontos hoje